Nós estamos aqui com três convidadas aqui nos nossos estúdios da TV2C, canal 28.1, né? Três convidadas estão aqui presentes e uma delas é a Gleide Selma Nascimento. Ela que é da SEI Ana Proveler e também do Instituto Alicerce. Bom dia, meninas! Tudo bem? Bom dia, meninas que nos tem, graças a Deus. Ô, Gleide, você veio pra cá pra falar de festividades, do Instituto também. Tá funcionando o microfone dela? Tá funcionando? Então, tudo bem. Vamos lá, então. Então, nós fazemos parte do Instituto Alicerce, né? Temos 750 crianças, dividido em cinco CIs, né? E estamos aqui pra pedir a colaboração, a ajuda da população, se a população consegue estar nos ajudando, doando brinquedos pras nossas crianças na Semana das Crianças, né? Também atendemos as crianças do assentamento Flores do Campo com o nosso projeto Flores da Capoeira, onde todos os sábados nós iremos lá e fazemos esse projeto de capoeira com as crianças lá. Certo. O Instituto, ele tem a quanto... existe há quanto tempo, Gleide? O Instituto tem uns dois anos, mais ou menos, né? Mas o nosso CI, CI Ana Proveler, a gente tem mais de 20 anos, né? Que a gente tá ali. E onde é que fica o CI? O nosso CI Ana Proveler fica ali no Jardim Paraíso. Jardim Paraíso. Isso. E o nosso ponto de entrega dos brinquedos, pra quem for doar, é ali na Sat Track, né? Daí você compra o brinquedo, leva lá na Sat Track. Ali na Henrique Manzano, né? Isso, na Henrique Manzano. E no dia 11 será a nossa festa lá no CI. Dia 10 nós passamos na Sat Track, pegamos os brinquedos arrecadados, dia 11 é a festa das crianças. Certo. Como é que é o nome da senhora? Fala aqui no microfone. Oi, e meu nome é Rosinalda Brandão. Rosinalda, você também faz parte do Instituto Alicerce? Sim, sou da diretoria, trabalho junto com a Selma, na Ana Proveler também. Nós três trabalhamos lá na Ana Proveler. E a intenção é que a criança não fique sem um brinquedo no dia da criança. Você já tinha feito outras vezes alguma promoção assim? Promoção assim, na primeira vez que nós estamos fazendo assim. Não fizemos da outra vez não, porque mesmo a pandemia era complicado. É verdade. Nós estávamos na pandemia, aí não tinha como buscar pra fazer arrecadado. Nós tentamos fazer entrega de presente pras crianças, mas não deu, porque os pais não saíam de casa, né? Todo mundo tinha muito medo, né? E o nosso trabalho era remoto. Certo. Então, são quantas crianças, Rosinalda? Na nossa instituição, 99. 99 crianças. 99 crianças. Só lá na CEA, Ana Proveler? Só na Ana Proveler. Mas vocês abrangem outros, outras. Sim, aí nós temos o Alicerce, o Aguilmar Moreira, o Dom Albano, José Richa. São quantos no total? Cinco. Cinco. E esses brinquedos vão pra todas elas? Pra 750 crianças. Opa, então é bom, né? Esses números, né? Falar desses números, 750 crianças. 750 crianças. Aí você arrecada, leva lá na SatTrack da Henrique Manzano, porque nós já conversamos lá, porque é um lugar, é um ponto de referência, né? Tem uma referência e ninguém se engana, tem que levar lá, é fácil. Chegou lá, é só entregar lá que a gente vai e busca. Tá certo. O teu nome é? Rosinalda Brandão. Rosinalda, passa o microfone pra aquela senhora lá também, que é ela que fez o contato, né? Foi, fez. Eu tava lá no bombeiro, vai, Evandro, não vai precisar falar, né? Do instituto, né? Verdade, foi sim. Foi eu que te parei no meio da rua, né? Exatamente. Deixa eu falar um pouquinho. Mas falou pra falar, pra gente marcar, e vocês estão aqui. Que bacana. Você também faz parte da diretoria? Sim, não, eu sou professora. A professora. Eu fico com as crianças, né? No qual você é? No Ana Proveler. Ana Proveler. Fico na turma C2, Ana Proveler. A gente que fica com as bênçãos lá, né? Tá certo. Como é que é o nome completo? É Kelly Cristina Gonçalves Ferreira. Kelly Cristina Gonçalves Ferreira, pra nós colocar lá no GC, tá bom? Sim. O Kelly, então, há quanto tempo tá nesse instituto? Olha, eu entrei há pouco tempo, mas eu já venho acompanhando o instituto há muito tempo. Já venho pegando no pé do nosso presidente, que é o Paulo, né? Deixa eu entrar, deixa eu fazer parte, né? E graças a Deus, agora eu tive a oportunidade de vir fazer, somar junto com as meninas. Ok. Então, a gente espera, né? Que o pessoal doe. É, daí, brinquedos pra crianças são inúmeros, né? Os tipos, né? Sim. Mas que sejam brinquedos, né, instrutivos, né, educativos, né? Digo melhor, né? Sim, Evandro. Nada de pistolinha, de arma, né? De metralhadorinha. Metralhadorinha, revolvinho, não, né? Não, não. Brinquedos educativos, né, Kelly? Brinquedos pedagógicos, né? Porque muitas das nossas crianças, Evandro, vão ganhar aquele brinquedo. Isso. Entendeu? Eles vão levar o brinquedo que foram feito de doação. E a gente sempre fala, tudo que é de bom coração é bem-vindo, né? Quando a gente faça com amor, com carinho, eu tenho certeza que eles vão sempre lembrar disso. Com certeza, Kelly. E a gente costuma falar... Dá o microfone pra... Oi, nós costumamos falar uma coisa. Arma não é brinquedo. Não é. Toda vida, né? Antigamente, né, os pais compravam, né, arma. Mas arma não é brinquedo, é. A criança tem que ser incentivada. Se você dá uma arma pra uma criança, você está incentivando ela a usar uma arma. E nós não queremos que nossas crianças, no futuro, né, peguem uma arma na mão. Vão trabalhar, vão estudar. Nós queremos pra nossas crianças o que nós fazemos. Nós somos a base. Educação infantil é a base. É a base, com certeza. É onde começa tudo, é na educação infantil. Exatamente. Então, a educação infantil precisa ser muito valorizada. Porque é ela que constrói o início de tudo. Tá certo. Então, nós precisamos cuidar muito bem dessas crianças agora, pra que a gente tenha... Que essas crianças tenham um futuro melhor. Rosinaldo, vamos falar então. Que dia que vai ser? Dia 11. Dia 11 de outubro. Outubro, festa das crianças. O dia inteiro? O dia inteiro, não. Nós temos dois turmos, as crianças têm que dormir, fazer atividade, é o dia normal. Aí nós temos uma festa, que vai ter bolo. Que hora vai ser a festinha? A festinha, três horas da tarde. Três horas da tarde. Vai ter bolo, vai ter docinho, vai ter salgado. Os pais vão estar presentes, são convidados ou não? Só pras crianças? Só pras crianças. É fechada. Fechada pras crianças. Festa fechada pra criançada. Isso, pra criança. É a criança que tem que se divertir. Tá certo. A criança que vai brincar de cama elástica, as professoras vão fazer atividade e vão correr, vai ter muita bexiga. E muitos brinquedos. E muitos brinquedos, se Deus quiser. E muitos brinquedos, se Deus quiser. Então, são 750 crianças que estão aí esperando, então, gente, a doação de vocês. Podem passar lá na Sat Track da Avenida Henrique Manzano. Chega lá com a sacola, com o pacote, com o carro, a Kombi cheia. E chega lá e entrega lá na Sat Track, né? E aquele que quiser doar e quiser ir lá conhecer o nosso trabalho também, está convidado, né? Claro. Nosso endereço da Ceiana Proveler fica ali na Rua do Pelicano, no Jardim Paraíso, 53, quase em frente da Sat Track. E aqui na frente tem a Igreja Congregação, né? Ah, entendi. E ao lado a Sat Track. Ah, é verdade. Aí está convidado ir lá. Pertinho, pertinho ali, né? Isso. Tá bom. Então, fica aí o convite e a gente conclama aqui para que vocês, então, participem da festa das crianças fazendo essas doações. São 750 crianças que estão precisando de vocês. Tem um telefone para contato, Rosinalda? Tem. Tem sim. Pode falar aí. O 3337-1798. 3337-1798. 3337-1798. Ou o celular 984. Vamos deixar só esse fixo aí para não atrapalhar a mente do povo. 3337-1798. 1798. Está aí, gente, o telefone. Está aí o endereço para vocês. Conversamos com a Kelly, com a Rosinalda, com a Gleide. Gleide, né? Isso. E olha, tomara que dê tudo certo. É verdade. E se precisarem mais da gente que as portas da TV do 6 estão... TV do 6. É TV do 2C, TV do 6, tá? Estão abertos, tá bom, queridas? Nós agradecemos de coração. E olha, quando eu tiver a festa lá, faz filmagem. Sim. Filma lá tudo lá e manda para a gente, para a gente mostrar. Ah, gente, como é que foi a festa lá da criançada? Aí vem uma de vocês. Porque não adianta só pedir e mostrar, né? E vem as três. Pode vir as três. Isso. Pode vir as três mosqueteiras. É, não adianta fazer uma festa, arrecadar e depois não mostrar o que nós conseguimos. Vamos mostrar sim. Fazer uma festa, filmar e mostrar. E até um alento para a próxima, hein? Sim. Porque todo ano tem festa da criança. Todo dia é dia da criança e todo ano tem dia da criança, né? Todo ano tem dia da criança. Então vocês fazem as imagens? Fazemos. Vocês vêm para cá, a gente mostra a festa e já fica convidando para a próxima. Com certeza. Tá bom, queridas? Obrigado, viu? Obrigada. Sai lá por trás das câmeras, tá, querida? Tchau, muito obrigada. Um abraço, querida. Tchau, Kelly. Tchau, Elana. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, gente. Olha que bacana, né? Eita, que bacana o pessoal participando. Então fica aí o convite, não. O pedido para que vocês participem também de coração, né? Para essas crianças, 750 crianças precisando do brinquedo. Opa! E o telefone, qual que é aí, companheira? Tá aí o telefone? Tá ali, tá ali. 3337-1798. 3337-1798. 3337-1798.